Oi gente, bom dia, bem-vindo de volta ao canal. Gente, tô aqui ó, salvando uns morangos porque já estava tudo estragando, gente. Fazer uma vitamina geladinha porque está muito calor. Tô preparando um pãozinho aqui ó, pra tomar café. Ó, como é que está? Bem derretidinho o queijo. Deixa eu ligar aqui. Já coloquei feijão no fogo, ó. Já lavei o banheiro, que eu tô esperando o rapaz que ia vir trocar o vaso aqui pra mim hoje. Só que até agora ele não apareceu não, não sei nem se vai vir. Levantei cedo. Lavei as vasilhas aqui tudo, ó. Tirei um peito de frango aqui, tá até descongelado já, ó. Que eu vou limpar agora. E é isso, tomar um cafezinho aqui. Os morangos já estavam quase estragando, tá? Demora fazer. Vamos ver se fica bom. Eu prefiro um cafezinho, né? Mas... Gente, agora eu vou limpar o peito de frango, ó. Porque o rapaz que ia colocar o vaso pra mim ligou agora. Ele mora lá em Vitória, né? Aí, ele não chegou ainda porque ele tinha pego o ônibus errado. Era pra ele ir pro terminal do Jardim América, que o ônibus sai de lá pra cá. Ele foi pro Íbis. Só que no Íbis não tem ônibus que sai pra cá. Aí ele pegou outro, foi lá pro terminal de Taparica. Aí vai sair de lá 9h20. E hoje é sábado, demora, né? O feijão já está cozinhando. Coloquei linguiça, coloquei esbeca, tá cheiroso. Eu vou cortar aqui logo porque vai desligar a água, né? Aí já deixo no tempero pro almoço. E eu levantei cedo, hein? Eu levantei cedo e uns quebradinhos. Já lavei o banheiro, lavei as vasilhas tudo. Tem que prender meu logo também. Pra ele ficar nervoso. Nervosa, ele vai ficar, né? I only came over cause all my friends said I should get more. Smile and nod at all of the small talk, but keep looking for the dark. Then cut to you, cross the room in your vintage Levi's. What do I do with this view? Wait, hold up, is this a meet you? Oh my God, like Rachel McAdams in the notebook cause I can't, I'm staring in the old world. Olha, gente, peitinho de frango temperado. Ó, tá cheirozinho. Até da hora do almoço vai pegar bastante tempero. A galera está aqui pro lado de fora, ó, na sombra. Que gostoso, banhozinho de piscina. Ai, gente, tô barrendo o quintal aqui, ó. Juntei aqui pra Maria catar o lixo. É isso mesmo, ó. Montinho ali, outro montinho aqui. O calor da gota sereno. Mel tá ali preso, ó. Olha lá, Maria, eles embolam ela lá, ó. A corrente toda embolada. Conserta aí, mas segura ela, né? Não, é mais fácil eu segurar. Deixa eu ter seguro, eu vou ter que segurar. Mas por que não? Ela me respeita. É o meu cutuco. Gente, que calor é esse? Muito quente, muito quente, muito quente. Ó, comprei argamassa, cano. Gente, se vocês pudessem sentir esse cheirinho, daqui a pouco o almoço tá pronto. Tá um cheiro bom, hein? Mônia, agora você tá tampando os buraquinhos, ó. Pra ninguém ficar olhando pro lado de cá. Vai que tá trocando de roupa. E alguém bota o olho ali, ó. Dá pra ver tudo aqui, ó. Tava cheio de buraco. Aqui tava maior ainda, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Vamos ver quanto tempo vai ficar ali. É. Eu tinha comprado essa espuma. Vem spray. Você aplica assim, ó. E vira uma espuma. Tava tudo tampadinho, mas saiu tudo, ó. Não quero ninguém me embisbilhoçando aqui. Essa fita é bem forte, né? Ela é. Acho que não. Mas não é só aqueles negros. De dar por aqui. Ai, calor, gente. Salão quente, ó. Que fresquinho. Não, aqui, por lá de cá. Tá, calor. Aqui também tem, Vânia, ó. Ah, onde? Ali, ó. Olha lá o buraco, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ah, vai lá. Tem que botar um negócio. A madame acabou de chegar em casa. Estava nas compras no shopping, ó. E agora ela vai ser jogadora. De que, Maria? Futsal e handball. Futsal e handball, ó. Mãe dela mandou dinheirinho pra ela. Comprou o quê? Um tênis. É chuteira isso? É um tênis, é chuteira. Pênalti, olha. Toda na oncinha. Que linda. Levinho, né? Uhum. Bonito. Comprei essa lusa. Ó, de marca, hein, Galicia? Eu não vou nem olhar o preço. Bonito, hein? Diferente. Olha que linda. Olha. Deu a mão, ela pegou o pé e o restante todo. E essa de aqui. Era uma pecinha. É, gente. É, gente. Nossa. E dois meios. Maria. Só quero ver se ela chiar. Olha, 30 reais no meião. Não dá pênalti ainda. Comprou tudo de marca. Tudo de marca. Você não pode dar a mão pra ela, que ela quer o pé todo. 339,96. Losneto, né? Uhum. Bonito. É lá na escola que ela vai jogar. Vai jogar no Jogos da Rede. Hã? Vai jogar no Jogos da Rede também. Campeonato. Hum, quem sabe, né? Nasce um futuro aí, ó. Mas será que o meião não vai ficar mais apertado, não? Não. Bem bonito. Ela foi 179, não me engano. As roupas são caras, né? Quanto que é uma blusinha dessa? Aqui. Se não me engano. Ah, esqueci o valor. Mas acho que tava 50, 60 reais. Mas Eduarda, você é doida. É mais barato. Quando você trabalhar... Não, quando você começar a trabalhar na sua vida, você vai ver. Nossa, 90 reais. Você não olhou o preço, não? O short, 80. Uma blusa dessa foi 100, Maria. A cinza. Caramba. Gente, tá vendo? Ela sai. Ela não tá nem aí pro preço, não. É a mãe dela que tem que se dar na hora de trabalhar, ó. Ai, ai. Oi, gente. Outro dia por aqui. Gente, olha o monte de roupa que tem aqui, ó. Tudo pra lavar. E detalhe. Fui ligar o tanquinho aqui agora. O tanque não roda mais. Parou. E agora, José, o que eu faço com esse monte de roupa? Eu lavar na mão? Mas não vou mesmo. Agora vou contar com super poderes de Luzmila. Luzmila, me manda uma máquina aí porque eu tô precisando, hein. Agora não tem jeito, não. Eu tava pesquisando esses dias e eu ia deixar mais pra frente. Mas agora não tem jeito. E eu não vou consertar esse tanquinho mais porque eu já coloquei ele pra consertar. Trocou o motor, agora estragou de novo. Então, pra mim, ó. Tchau. 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 Ai, gente, suei, ó. Acabei de dar uma lavadinha aqui no banheiro. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o vaso aqui. Vamos ver, gente. Gente, ó. Acabei de dar uma lavada aqui no banheiro. Lavei essas paredes aqui tudo. Meus papelos higiênicos ali. Aqui, ó. Onde fica amarelo quando a gente tomar banho. Sai gordura do corpo, né? Mancha tudo. Aí é só passar uma puxinha, ó. Que sai tudinho, tá vendo? Aqui, gente. Alguém lembra que tinha uma outra pia aqui, ó. Que era companheira desse armário aqui. Eu comprei o joguinho. Dividi de cinco vezes. Na última prestação, quando Maria Eduarda escuta um barulho que vem aqui no banheiro. Tava tudo no chão. Ai, eu peguei, já joguei lá pra fora. Ai, eu não tenho paciência. Ai, tinha essa daqui guardada. Mas depois, futuramente, eu vou comprar uma outra. Só que eu não vou comprar essas coisas assim, mas não, ó. Comprar no... Ai, daquelas pedras de mármore, né? Bem melhor. Ai, com toda amor e carinho, fui lá, comprei um vaso. Esses vasos nem baratos são. Comprei, pedi o rapaz pra vir colocar pra mim. Só que, pra mim, não deu nada certo. Não tá sendo funcional. Dá descarga aqui. Vaza aqui. Às vezes, você dá descarga. A caixa não enche sozinha. Aí, você tem que abrir aqui. Mexer pra poder encher. Fora que vaza, ó. Tá vendo? Molhou o paninho aqui já. Acabei de colocar. Aqui, eu reparei que está vazando, né? Eu dei uma apertada aqui. Mas, aí, eu vou ter que chamar outra pessoa pra vir abrir isso aqui tudinho. E ver se tá pingando aqui. Porque eu vi que a parede do outro lado tá úmida. Então, tem vazamento. Ó. Aqui deu diferença também, ó. Ainda bem que vai arrancar, ó. Tá vendo? Isso aqui, gente, ó. Que era pra ter tirado e colocado outro. Porque, como passar o cano aqui, aí, teve que tirar e estragar isso aqui. Mas, era só ter tirado, né? Tirava essas duas peças aqui e colocava outro. Porque, ali atrás, tem. Aí, ele falou que não. Que, ai, ó. Não tem paciência, não. Falou que era pra mim passar uma massa corrida e tava tudo certo. Vê se tem condições de fazer tanta gambiarra, assim. Tem que sustentar ali, ó. E outra coisa. Raquel tinha falado pra ele colocar um ponto ali pra botar aquelas duchas. Aí, ele falou que não. Que tinha que quebrar de lá pra cá e estragar o piso todo. Mas, o ponto de água não tá aqui. Como que não daria certo? Ó. Tem coisas que só Jesus não causa. Mas, é isso, ó. Vou ter que tirar esse paninho daqui que tá molhando. Não tem jeito, não. Toda vez que dá descarga, tá molhando. Eu vou fazer o seguinte. Eu peguei o número de um rapaz ali. E vou chamar ele pra vir aqui, dar uma olhada pra mim. Porque não tem como ficar assim, não, né? Mas, não tem mesmo. Coloquei uma garrafa de água aqui, ó. Que eu tirei do congelador. Tem que beber água, gente. Que tá muito quente, muito quente. Aqui, ó. Trocamos. Tem muito tempo. Tem quase dois anos que eu comprei essa torneira. Não tinha conseguido colocar até hoje. Porque aqui não entrava. Agora entrou. Finalmente. Pelo menos uma coisa deu certo. Aqui debaixo, gente. As encanação. Esse dia. Foi ontem de ontem. Deu problema. Isso entupiu. Tive que arrancar tudo. Ali fora. Eu tive que pensar. Como que eu ia fazer outra encanação. Mas, mesmo assim. Eu vou chamando o rapaz. Aí eu vou pegar e pedir pra mexer nisso tudo logo. Aqui eu tirei uma carne moída. Pra fazer pra mim e pra Ana agora pro almoço. Gente, ó. Carninha moída já no fogo. Adiantando aqui a Prana ir pra escola. Tem uma garotinha loira ali, ó. Mostrando o ursinho. Ela está me esperando. Gente, agora eu vou ter que pegar roupa. Algumas roupas eu molhei, né. Porque eu achava que o sangue estava funcionando normal. Vou ter que lavar. Na mão. Só aquelas que estão molhadas também. Com o restante, eu não sou obrigada. Vou ligar pro rapaz vir aqui mexer com as coisas pra mim. Vou ligar pra seca. Seca, relou. Seca, relou. Compre uma máquina pra sua mãe, hein. E é isso, gente. Relou, mãe. Nem tudo dá certo direto. Mas também nem tudo dá errado direto. Vão passando pela prova. Dando glória a Deus. E é isso. No final, tudo dá certo. Isso aí eu tenho certeza. Quando eu vejo que as coisas estão dando ruim. No final, tudo dá certo. Nunca perca a fé disso. E é isso, gente. Vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui! Tá chamando mamãe? Mas é você. Mamãe! Tá atrás do fogão. Hello! Tchau, gente.